Fala galerinha! Fala pessoal, queria falar com vocês, a Marcia Andrade do canal Lóia, gente, eu vou montar aqui, porque eu tô indo lá para Freio Inocêncio e volto com vocês na estrada, porque eu vou descer ao morro. Então gente, eu voltei com vocês aqui, porque essa parte aqui ó, não vou montada não. Então é, como eu disse, eu estou indo em Freio Inocêncio, vou lá na mobiliadora Natália, pagar lá a prestação do ventilador. Para quem me acompanha aí sempre, tá antenado, sabe muito bem qual ventilador estou falando, e já acompanhou aí um trajeto. Para quem não lembra, já viu o vídeo, mas tá meio assim, é um vídeo que o Douglas do Forte, levou, tinha levado minha mãe para fazer um exame, para examinar, pegou, levou, nós lá, tá? Então é isso, eu vou mostrar para vocês o tempo, e daqui para o Freio, caso aconteça alguma coisa, se eu sou livre de algo, ou deixo que há necessidade de voltar aqui, eu volto, ok? Vou fazer uma filmagem aqui direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tem um cachorro perdido aqui, ó Tá em tempo de ser atropelado, tadinho Aí, ó, se vocês souberem que esse cachorro Se vocês souberem que esse cachorro é de alguém Vocês me falam Vai, vai, vai Busca merda na camada Tipo, ah, esse achei um que correu até aqui uma vez Ah, meu Deus Por mim que morra Gente, pode deixar morrer Esse cachorro é um diabo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se não é do meu engano É esse cachorro aí que correu um dia atrás de mim Tipo assim, vem latina e tal Vocês estão vendo o perigo? Fica um cachorro solto Cachorro bravo, solto Oferecendo risco pra alguém Não sei de quem que é Tô falando mal do dono, mas Se você tem um cachorro bravo, gente Toma cuidado Cachorro daquela ali pra pegar e morder Olha que eu tô de bicicleta Eu sei que a bicicleta é artista, né Mas tem que tomar cuidado Mas, gente, deixa eu falar uma coisa Aquele monumento que eu filmei ali Ele não está ali Mas é porque Eles estão Gente, eu soube que é um projeto Que tá aí, sabe Eu não vou falar muito Porque não vem muito ao caso Mas aí, depois que Saia esse projeto Eu pego e mostro Se der, né Eu vou ficar prometendo Porque, na verdade Eu tô saindo só por necessidade mesmo Vocês veem muito vídeo aí no canal Consigo colocar todos os dias Mas é porque sempre Eu saio Porque sou eu que tenho que sair Pela idosa lá de casa, né Seria até errado a minha parte Então, a gente que é mais novo, né Tem que sair E é por isso que Eu sempre Procuro, gente Manter As bicicletas boas Que a gente não sabe O dia de amanhã Vou virar Então, pessoal Por trás do caminhão Que eu já vi Que dá pra passar Entendeu Por trás dele ali Eu já vi Que esse lado de cá Não vinha carro nenhum Mas Mas Eu torno Falar Toma muito cuidado Que esse espaço aqui Ó Tem que tomar muito cuidado Já estamos nos aproximando Da Não vou falar especificamente Estrancada Estrancada Ele chega cedo Estranca Fica lá na porta Só aguardando Dar o horário Então é isso Estamos nos aproximando Então de Freio Inocêncio, né Estamos na divisa Que é a ponte Essa aí é a ponte De Freio Inocêncio Tem muita gente Que tinha problema Em Definição Eu não sabia se aqui Era Freio Inocêncio Ou se era Matias Lobato Bom Pra quem não sabe Não conhece Matias Lobato, né É A ponte de Matias Lobato Gente É aquela lá É lá que é A nossa ponte Ponte aqui Do pessoal Da cidade, né De Matias Lobato Então, gente Eu quero Na hora que eu estiver Subindo ali Vou fazer um agradecimento Vem um rapaz Aí vai ficar muito Próximo da cama E aí, Vinicius Vai, senhor Estão falando Vem um rapaz Nem reparei Que é amigo nosso Esse aí é o Vinicius, gente Filho do Márcio Dormelas Márcio Dormelas É Falar com vocês Que é um homem Humildasso demais Foi meu pastor Da minha infância E Vou falar com vocês Viu A primeira impressão É a que fico Eu falo dele Da Maria da Chaca Foram duas pessoas Maravilhosas Se pudesse voltar no tempo Ou praticamente Dizendo Se pudesse Sei lá Ser regida, né Por eles dois Eu queria Eu vou falar São maravilhosos Pessoal Já estou aqui Em Preinoxense É Eu quero dar Os parabéns Para o Getúlio Que é o rapaz Que mexe Nas minhas bicicletas Essa bicicleta Que eu estou aqui É a Preto com Branco Gente, o bicicleta Eu quero deixar ela Lá e não vir Porque Às vezes a perna Estava doendo Por causa do nervo Ciático, né Aí Por quê? Porque a outra azul Aqui Aqui Eu consertei Uns tempos atrás Ela Quer dizer Que eu montei, né Assim Coloquei a cestinha Pedi para Dá uma revisão, meu Deus Gente Cadê os donos Desses cachorros? Tá me dando medo já Aquela ali Um bom que Parece ser mãe Mas Dá um chute Meio pra mim Tá queimado Ó bicho, vai embora Ui Até trancei na bicicleta Ai, gente Gente, ó Não sei de quem que é Cachorro, gente Melhor lugar em casa Com os donos Agora Quando eles fogem Também sai de baixo Né Dono Às vezes Não tem culpa não Mas quem vier Por frente Toma cuidado Tá porque De vez em quando Tem uns cachorros soltos Tem que tomar cuidado demais Gente, ó Não sei de quem que é Cachorro, gente Melhor lugar em casa Com os donos Agora Quando eles fogem Também sai de baixo Né Dono Às vezes Não tem culpa não Mas quem vier Por frente Toma cuidado Tá porque De vez em quando Tem uns cachorros soltos Tem que tomar cuidado demais Então como eu estava dizendo Eu quero Parabenizar ele Porque Essa aqui Quando eu peguei Ela Lá com ele Na última vez Acho que eu fui até Com as cachorras Lá de casa Então eu não cheguei Montar nela Tinha a pé Na casa Só que eu vou Palar que vocês Já foram É verdade A bicicleta Ficou daqui Entendeu A lubrificação A gente sabe Que é um processo De suma importância Para as pessoas A bicicleta Entendeu Eu subiria o morro Ali de boa Sem problema algum Ela está massinha Massinha Não só A questão Não só a questão Da lubrificação Também ele Ele observa bem Se a peça está boa Se não está Está em bom estado Bom funcionamento E está ótima Eu só achei Esse um pouco Diferente Porque Isso é A bicicleta Para mim Ela sendo Do meu uso Só eu usando Ela é uma coisa Quando o outro usa Eu já acho Diferença Eu acho que todo mundo É assim Ela pode estar Boa o que for Mas a gente percebe Entendeu Alguma coisa Meio que pareça Meio que não tenha nada Mas Acho que é porque A gente emprestou Então gente Estou me aproximando Aqui do centro Ficou escuro Aí para vocês Aí eu vou virar Aqui a câmera Eu sou filha de Deus Também né Tem que Dar descansada Eu amei esse guidão Estou pensando Em comprar outro Para me montar A bicicleta verde Vocês vão ver Como que vai ficar top Tem gente encantada Aí com esse negócio De eu mexer Com as bicicletas E tal Se quiser patrocinar Peça Patrocinar Bicicleta Pode patrocinar Nem tem disso não Então gente Agora é sério Vou esperar só um pouco Passar aqui Para me virar a câmera Pessoal que gosta de andar correndo Toma cuidado Que a freada brusca Que a freada brusca pode capotar sua bicicleta E te jogar ali de baixo Ó Asfalto livre Isso aí Então gente De 8 e 2 Isso ainda porque eu parei 7 e 55 Aquela hora que eu falei E agora 8 e 2 Olha que eu subi Aquele morrinho Eu estou aqui escorada no Guitan Gente a gente sabe que para tudo na vida exige a gente ter um dinheirinho e tal Então bicicleta É demais a gente comprar uma pecinha nova Mas tem que ser um trem que vale a pena Porque essas relíquias Elas já duraram muito tempo Duram Essa bicicleta também é a mesma Ela é uma relíquia Aí eu troquei o Guitan Eu falei Mas esse Guitan está estranho Estou com a impressão que vai Que vai Quebrar E os outros falam Não Que dão bem que é bom Falei não Mas esse aí está É de um jeito estranho Aí foi onde eu vi Acabei que O menino pediu um emprestado Eu falei Rapaz Esse Guitan parece que está querendo quebrar Não Pegou Quebrou com ele Ainda bem que ele não machucou Não estava descendo morto E nem correndo Eu acho que estava que nem o toquinho E nem o chão E nem o chão E nem o chão Eu acho que eu estou me olhando Eu já estou me olhando Eu isto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.